Ah, não é cara, eu vou mudar minha vida, eu fui lá, fui ser... Eita, eu tô precisando de um ajudante. Eita, eu tô precisando de um ajudante. Você quer ajudante aí, por favor? Preciso. Preciso, preciso. Eu tô precisando de um. Posso. E aí, Beto? Já vai enxergar a encomenda. E aí, ó. Isso daqui é da boa. Tá, 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 tá. Calma, 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 calma. Vai, não, eu vou te passar aqui, ele dói. E aí, tá, 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 tá. E aí, tá, 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 tá. E aí, tá, 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 tá. E aí, tá, 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 tá. E aí, tá, 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 tá.